Olá, neste vídeo eu ensinei a vocês como fazer uma loja de rostos aqui do Roblox Uma loja que possui vários rostos que você pode comprar Você clica num rosto e se você tiver moeda você pode comprá-lo E ao comprá-lo ele será equipado no seu personagem E também no final do vídeo ensinei a vocês como fazer um rosto que custa Robux Você pode comprá-lo e ao comprá-lo poderá equipá-lo Essa sugestão foi dada por um esqueleto há algum tempo atrás Então se você quiser aprender a fazer esse sistema não se esqueça de assistir o vídeo até o final E se você gostar não se esqueça de curtir o vídeo É se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nada de Roblox Studio Então solta a intro Então a primeira coisa que você deve fazer é acertar o link que está na descrição deste vídeo Ele levará você para esta página em que estará o modelo da loja de rostos feito por mim Basta clicar no botão verde escrito obter e clicar em obter agora Ao clicar o modelo que você pegou irá para o seu inventário do Roblox Studio Então agora basta abrir o Roblox Studio no seu jogo Ir nas configurações do jogo e acessar a parte de segurança Ao clicar essas opções aparecerão Ative a segunda opção chamada Permitir acesso do estúdio aos serviços API E ativar a opção permitir vendas de terceiros Ao ativar clique em salvar E aí podemos ir para a nossa caixa de ferramentas e abrir o nosso inventário Ao clicar o modelo deve estar aparecendo Clique nele Ao clicar essa mensagem pode aparecer Basta clicar em ok E pronto o modelo estará na Workspace Ele estará todo agrupado Basta arrastar cada modelo para sua categoria Arraste Replicated Storage para Replicated Storage Clique com o botão direito e desagrupe o modelo Server Script Service Arrasta para Server Script Service Server Script Service Server Script Server Script Server Script Server Script Server Script E agora vamos configurá-lo Vá na pasta do Replicated Storage Você deve encontrar um valor de texto chamado moeda Você definirá o seu valor para o nome da moeda que você quer que os jogadores usem para comprar os rostos No meu caso aqui eu coloquei Coins Mas vocês podem botar o nome da moeda que tem no jogo de vocês Também haverá um valor booleano chamado Leader Star Você deve ativar este valor se o seu jogo ainda não tem a moeda que você colocou aqui Mas seu jogo já tem esta moeda então você desativa Então agora deve estar tudo funcionando Já podemos fechar aqui e testar Gente eu já estou aqui no jogo e como nós podemos ver há um novo botão no lado esquerdo da tela Que é o botão que quando nós clicarmos abrirá a loja de rostos Ao clicar em algum rosto as informações são mostradas na barra lateral Como o nome do rosto, sua imagem e o tanto que ele custa Se nós tentarmos comprar algum rosto que nós não temos dinheiro nós não iremos conseguir Eu irei adicionar moedas ao meu personagem Para fazer isto basta clicar no botão ao lado de jogar e mudar para o servidor Vá em Player, vá no seu personagem, em Leader Stats e mude o valor para o tanto de moeda que você deseja Vou colocar 50 mil e agora se eu tentar comprar algum rosto nós veremos que as moedas serão descontadas E o rosto ele já vem aqui, como nós podemos ver eu estou aqui com o rosto que nós compramos Comprar este daqui, como nós podemos ver eu estou com ele equipado Mas se eu quiser voltar para o rosto anterior eu também posso Equipar o rosto anterior que eu volto com o rosto anterior E se eu por acaso morrer ou resetar o meu personagem nós veremos que eu nascerei com o rosto novamente Todos os rostos funcionam de boa E agora eu irei ensinar a vocês como ensinar mais rostos Vá na pasta face do Replicated Storage e duplique a pasta do rosto anterior No meu caso aqui é o rosto 8, vou duplicá-lo Clicar com o botão direito e ir em duplicar E você coloca o número do próximo rosto Passe nó Aqui no nome, a gente vai botar o nome do próximo rosto Eu vou usar este rosto aqui do Roblox Então eu irei copiar o nome dele Pronto, coloquei aqui o nome do meu rosto Também tem um valor chamado Price Neste valor você pode colocar o preço do seu rosto Em Decal você deve colocar a imagem do seu rosto Para conseguir a imagem do seu rosto, basta ir no rosto que você quer no Roblox E copiar os números do lindo rosto Vou selecionar e clicar com o botão direito e basta clicar em Copiar Abra seu Roblox Studio novamente Em Texture você vai colar o número que nós copiamos Se você quiser que seu rosto custe Robux Basta adicionar um Number Value dentro do Price Este Number Value terá de se chamar ID E neste Number Value você deve colocar o ID do seu passe Porque você quer que os jogadores comprem para conseguir o rosto Para criar um passe de jogo, basta ir na barra superior do website e clicar em Create E então aparecerá uma lista de todos os jogos que você já criou Vá no jogo que você deseja Criar o passe e ir na engrenagem Basta clicar em Create Pass Esta página de criação do passe irá ser aberta Você pode colocar o nome do passe Eu irei colocar rosto exclusivo para a descrição Dá um rosto especial para quem comprar E aqui você também pode colocar a imagem de o passe Basta clicar em Escolher Arquivo Eu irei colocar a imagem do rosto Eu clicarei em Preview Basta clicar em Verify Upload Ao clicar o passe será criado Agora para poder configurar ele basta clicar no nome dele em azul E clicar nos três pontinhos E clicar em Configurar Basta ir na barra lateral e clicar em Promoções E marcar a caixa E tem a venda Para poder ser possível vender o passe para outros jogadores E em preço você pode definir o preço que você quer que puxe o seu passe Deixarei um Robux mesmo Clicarei em Salvar E agora que nossa Game Pass já está à venda Nós iremos pegar o ID dela E está localizado no link Basta copiar os números do link E defina o valor do ID para o ID que nós copiamos Basta clicar com o botão direito E clicar em Colar A nossa Game Pass deve estar custando Robux Pronto gente, eu estou aqui no jogo Que eu salvo o rosto que nós equipamos da última vez Como nós podemos ver O rosto que nós adicionamos está aqui E ele custa 30 mil moedas Então eu irei comprá-lo E como nós podemos ver Gastei todas as minhas moedas Mas eu estou com o rosto equipado Também tem o rosto que nós adicionamos Que custa Robux E é este daqui Como nós podemos ver Ele custa 1 Robux Eu já tenho ele Porque quando eu criei o passe Eu já possuo o passe Então se nós tentarmos equipar Nós iremos conseguir Como nós podemos ver Eu estou aqui com o rosto equipado Mas agora para podermos testar Mas agora Mas agora para podermos testar Eu irei excluir o passe do meu inventário E é para eu poder não ter mais ele no jogo Deixa eu clicar em jogar E gente agora eu estou aqui sem game pass no jogo E se nós tentarmos Equipar o rosto que custa Robux Nós não iremos conseguir Porque nós devemos comprá-lo E se eu comprar aqui o rosto Nós veremos que eu irei conseguir o rosto E eu posso equipá-lo O rosto é equipado no meu personagem Então gente Este foi o vídeo Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele seu like E compartilhe com seus amigos Para mais pessoas participarem Desta comunidade de Roblox Studio Incrível Eu vou indo nessa Valeu Falou E tchau 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 Tchau